Do ramo de vocês que gostam de vaquejada, que é um ramo danado, viu? Só dá a acabar sabido. Tanto é que a literatura fala. Se isso aí é mais sabido, do que vendedor de cavalos, que é o maior ladrão que tem no mundo. Quando não tem quem roubar, ele fica na frente do espelho, pega o dinheiro, tira de um bolso, aí pega com a outra mão, bota... Não apareceu ninguém pra enganar, e ele engana ele mesmo. Antigamente o cava comprava um animal na confiança, chegava na feira no interior, o cara dizia, vê que animal bonito. Aí o cara já perguntava, come milho? Se dissesse come milho, o outro dissesse come, já sabia que o animal era novo, podia levar. Tá lá, cava puxando o carro, se vê animal bonito, quanto é esse animal? Cava, você dá duzentos contos. Come milho, só é o que come. O cava levou o animal pra casa, trinta dias o animal tava dessa grossura. O cava trouxe o bicho pra feira de volta e encontrou o cava já vendendo outro. Dizem, mas rapaz, como é que você me engana desse jeito? Ele disse, oxe, enganei o senhor como? Você chegou e disse que o animal come milho? Cheguei em casa pra ter um bornal, pendurado nas orelhas com milho dentro. Começou ele a enguiar. Eu nunca tinha visto o cavalo enguiando. Enguiou e não comeu milho. Eu botei água pra amolecer o milho e ele não comeu. Aí o safado. Se o senhor já testou o angu, o cavalo tinha mais de vinte anos, não tinha um dente na boca mais. Então, meu povo, essas festas que a gente tinha, não tinha essas casas de show, não. Porque as casas de show agora é o seguinte. A banda fica embaixo. E o povo aqui em cima, porque não dá a banda aqui em cima. Vem dois ônibus. Um com os artistas e o outro, a mãe do baterista, dois tios do guitarrista, a prima do cara que toca a sanfona. Olha, é gente que não acaba mais. Antigamente, não. Três, era um trio pé de serra. Em compensação, eu não conheço um trio pé de serra que tem um cara, pelo menos, mais ou menos. É tudo desabonitado. O da sanfona só tem um dente de cortar durex. O do zabumba é fumando que a brasa do cigarro já vem na boca. Ele paca, escapa, moleque, leque, escapa, moleque, leque. E você pensa que ele está pegando fogo, a fumaceira no meio do tempo. E quando o cava não serve para nada, vai tocar a triângulo. É uns baixinhos cheios de cana, uma lata d'água e um triângulo. Quando o ferro está vermelho, ele na água. O zabumbeiro é a piola de cigarro aqui, ele parece que está pegando fogo. Um cava matando o bode, aí ele furando o couro, e os cava tirando o couro dos bodes, botando no zabumba e lepo, 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 lepo. Meu amigo, não tinha geladeira, não. Era um tambor de 200 litros. Cerveja, gelo, pó de serra e jornal. O transformador do cito era bem pequenininho, só tinha uma canelinha. Mal matuto, enchia de gambiarra. Aí eu cheguei a ficar fraca, piscando assim. Esse negócio de ter menino de 14, 13 anos, menino pequeno em festa, nunca. Naquele tempo, só ia 17, 18 anos, se fosse acompanhado com a mão ou com o pai. Aí, ó. O chão do cito já tinha sido aguado. A empregada já tinha passado a vassoura para não levantar poeira. Entra a mãe, com um filho de 18 e 19 anos, no forró. Quando entra lá, o sanfoneiro disse, vamos começar agora, as mesas tudo de ferro. O sanfoneiro disse, e agora? Transformador era, a única coisa que era ligada era a sanfona. Num transformador, gianine, a vávula, que tinha que ligar em janeiro para a bicha pegar pressão por São João. Esse sanfoneiro vai quando dizia, vai agora, vai, vai a bebo, que abriu, ó, transformadorzinho, não aguentou a carga, assim, primeira música. Todo mundo no escuro, escuro no sítio, é breu, é de meter o dedo no olho do outro, ninguém vê nada. E o povo perguntando, onde é que está o plantonista da cozerne? Ninguém sabe não, menino. E aquela confusão, um dos meninos, com 19 anos, disse, a luz não vai chegar mesmo, eu vou atrás de uma gata. Eu não vou voltar para casa em soço. Era por debaixo das mesas, no escuro, e as mulheres, vai para lá, tem um tarato passando, mas nas minhas pernas, não sei o que. E aquela confusão, mas a gente sabe, que nesse mundo de meu Deus, ninguém sobra. Ele passou a mão na perna de uma mulher, a mulher gostou, chamou ele para debaixo da mesa, tome beijo, beijo aqui, beijo acolá, ela entrou debaixo da saia dela, foi o que quis, o que bem quis, disse, vou marcar essa gata, que quando chegar a energia, eu vou procurar, um nó cego, na beira da saia, daquele nó, que só tira na faca. Ele deu dano. E saiu por debaixo das mesas, um velho com a vara, para botar a canelinha de volta no transformador. Trá! Chegou a energia. Agora vai, tem, 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 agora o forró vai. Estava o irmão sozinho, encostado na geladeira, no tambor. O irmão, arranjei uma gata ali, que tinha tudo a ver comigo, mas agora eu já fiz o que eu queria. Vamos embora. Cadê a manhinha? Foi tirar o nó que deram na saia dela. Ele disse, eu não acredito não, eu comi mamãe. Meu Deus do céu. Se era bom dentro, Merilhão era fora do forró. E uns cabra tão bebo, que os caras não deixavam entrar. Se entrava, escuriam o forró. E ele ficava do lado de fora, morto. Desde manhã que bebia. Aí está lá, parado na beira do capim, a vila lá longe, uns fogos estourando, aquele clima meio frio, e lá vai. Ele está tão bebo, que em vez dele tirar a minhoca, para mijar, ele pegou o couro do cinturão. Aí está, agarrado no couro do cinturão. E se tiver alguém da área de saúde, me ajude para eu descobrir que músculo é esse que o bebo tem no pescoço, que ajuda ele a mijar. Porque em todo banheiro que eu chegue que tem um bebo, ele está. Uma mão na minhoca, a outra na parede, e a cara. Eu não entendo. Eu acho, eu acho que quando ele vai fazendo assim, deve ir bombeando mijo. Eu acho que é. Eu não tenho certeza. Aí lá vai. Um dos bebo, agarrado no cinturão, e ó, começou a dar pressão para mijar, a minhota dentro da calça, aquela água quente dentro da calça, no escuro. Ele botou a mão assim, sem ver nada, e começou a chorar. Eu falei, meu presidente, você já disse, graças? O outro bebo estava lá, e disse, Miguel, tu está chorando aí? Por que, rapaz? Ele disse, eu não tenho certeza não, Val, mas eu acho que eu estourei um ovo. Mas como é, homem? Sai. Homem, deixa de fuleraio, tu está agarrado no cinturão, que estourou o ovo, tu está ficando doido, rapaz. desce os dois, por sítio. Porque lá está uma fogueira acesa, e os cabos assaltando fogo. Sítio, eu não consegui entender ainda, tem um povo doido no sítio, e mais doido do que o povo do sítio, é os cachorros. Cachorro de sítio, ou fumou maconha vencida, ou cheirou o cu do módulo, que é os cachorros de sítio, é totalmente alucinado. Você passa de bicicleta no sítio. Cachorrinho de raça não definida, sai de lá do quintal, para ali pegar. Aí parte, e aí você, eita porra! Aí ela cunha atrás. Aí você cansa, aí freia, ele volta. Só pode estar em maconhado. Como é que um fresco daquele pega uma carreira da molesta, nem o pneu model. Então, eu não entendo cachorro de sítio. não sei lá, não sei, é claro que é. Obrigado.